Olha ele ali, não sei não, sai da frente. Mano, olha o Renato ali, rapaziada. Olha o cara aqui ali, não é com vocês não, sai daí, eu tô falando com a Dani. Olha lá o Renato ali, ele não tá nem imaginando. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse videozão pra vocês, mano. Quero falar de um aplicativo muito top, que eu uso demais. É o aplicativo OneFootball, rapaziada. É um aplicativo de futebol, rapaziada, que eu uso muito pra ver tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol. Aqui, rapaziada, já entrei aqui no meu OneFootball. Bom, aqui você já abriu o aplicativo da OneFootball. Vai aparecer aqui o Top News, rapaziada. E aqui aparecem todas as notícias que tão bombando no mundo do futebol, tá ligado? Tipo, as notícias mais importantes, tá ligado? Elas já ficam aqui no Top News, que é as mais polêmicas. Por exemplo, se você segue o Corinthians ou algum outro time e o seu jogador favorito fez uma transferência, ele já avisa, tá ligado? E você clicando também aqui na aba Jogos, rapaziada, você apertando aqui em cima em Assista, você consegue assistir todos os jogos do Campeonato Alemão totalmente de graça no aplicativo. O que eu gosto muito é quando eu também perco os jogos e dá pra ver todos os resultados. Tá vendo aqui que tá fim de jogo? É todos os jogos que já aconteceram. E ele também te avisa quando os jogos vão acontecer. Você vai clicar aqui em Seguindo. E o meu time do coração, pode ler, ó. Time favorito é o Corinthians e o Brasil. Você selecionando o seu time favorito, toda vez que tiver jogo, a OneFootball vai avisar você, mandando uma notificação, e você vai saber na hora se o seu time tá jogando, já jogou, ou até quanto que ficou o jogo, tá ligado? É muito bom. Tanto quanto pra aquelas pessoas que é viciada em futebol, e tanto quanto pra aquelas pessoas que só deu resultado, tá ligado? É perfeito. Então, rapaziada, já baixa a OneFootball agora no primeiro link na descrição do vídeo, e também tá aparecendo aqui um QR Code pra vocês, é só colocar o seu celular na tela aí e baixa, mano. Completamente gratuito. E, mano, partiu pro vídeo. Coronado, o que que tá acontecendo? Mano, ficou pronta a L200 do Renato. É nada. Ficou, mano. E está a volta. Seguinte, rapaziada, sabe? Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Ele tá bem aqui, ele tá querendo olhar tudo que nós tá fazendo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Mano, é o seguinte, hoje, rapaziada, ficou pronta, mano, a L200 do Renato, dos caçadores de lenda, com o paré de pé, um paredão de sol, tá ligado? Tiago Reis vai lá buscar comigo, mano. O bagulho ficou sensacional. Mano, imagina hoje à noite, ou amanhã, nós indo nos caçadores de lenda com um sonzão, mano. Nossa, ele vai lá. A criatura... A criatura vai chegar e vai bater, vai bater. Ô, Corona, vai lá, vai lá. Mano, eu e o Tiago vai lá buscar nos santos. Você é louco, velho. De verdade, o bagulho vai ficar nervoso. Deve ficar nervoso. Ó, se eu for falar, vocês já tinham um projeto desse pra fazer, lembra? Tinha, tinha. Nunca ninguém fez, né? Não, mano, e... Mano, eu, tipo assim, tava com o som da Faveira por causa lá, parada. Olha, mano, eu vou colocar no... no... na realidade de vocês, velho. Tá com uma coisa, então, meu Deus. Agora, meu caçador de lenda, que jeito? Chato, manda, é, não. Perte o botão, é? Tchau, tchau, tchau. Meus amigos, chegamos aqui e fala sério, mano, do jeito que ficou o bagulho. Tá gostando? Não, eu gostei... Tiago, não, Tiago, agora tá instalado. Rapaziada, mano, agora tá tudo instaladinho, se liga do jeito que ficou a caminhoneta, os caçadores de lenda, mano. Não, vai me matar. Não, vai me matar, velho. Após o ar-sop de hoje? Que nada, nada. Isso aqui é... É carro de mandelão, né? Carro mais de caçador de lenda não, filho. Vai ter que levar tudo no colo. Caraca. Mano, de verdade, velho. Olha isso aqui, mano. Mas, nego, liga ela aí pra nós, vamos ver o dia... Como que tá funcionando? Fala pra mim. Como está o rádio? É, né? Colocou o rádio ali, ali do lado, ó. Demorou. Nossa, Tiago, olha o jeito que ficou, mano. Eu falei aí, ó. Ficou uma parede, rapaziada, de som. É que ele colocou os módulos aqui atrás. É, ele colocou o módulo e as baterias aqui atrás. Não cabe. É, não, não cabe nada. Aqui dentro. Ó, sabe qual era o meu plano? Mas ia ser ruim, tá ligado? Colocar a caixa aqui atrás e colocar o módulo aqui no banco. Ah, nem nós. Só que aí não ia caber ninguém. Mano, ferrou. O Elton. Mano, ferrou. Mano do céu. Olha o Elton. Ô, Elton! Vai transportar? Não! Instalei, instalei. Com a caminhonete. Não, é frete, filho? Não, 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 não. Olha aqui, Elton. Olha o som aqui. Olha o somzão. Não, não, Elton. Não precisa usar ela. Não, Elton. Olha aqui que louco, mano. Com a soma da caminhonete. Joguei aí. Não, 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 não. Vai vender ovo. Mano, joguei. Olha, vai ficar com somzão, mano. Somzão bruto. Velho do céu. Vamos ligar. Aí, ó. Almeida, almeida, almeida. Tá tocando. Tá, mano. Imagina a reação do Renato, viado. Agora o bagulho ficou bravo. Meu amigo, ó. Se liga, ó. Não, não, não. Bateria Super Life. Modo nos tarampos. Alto valentes. Heaven Driver. Áudio. Mano, olha isso aqui. Ó. Chama, chama. Chama. Tá, merda. Chama, chama. Mano, olha isso aqui. Mano, olha isso aqui. A criatura na lenda vai dar de cima assim, ó. Mano do céu. Vamos no vilarejo. Acabaram, fizeram uma festa no vilarejo. Mano do céu. Ó, o próximo cançador de lenda, eu quero pilotar a caminhonete. Vamos levar as fantasias. Vamos levar um jack. Vamos lá. Fazer um rolê lá. Nego, obrigado, mano. Meu Deus do céu. Tamo junto, hein. Mano, vamos levar a caminhonete que foi o Renato V. Vamos ver a reação dele, mano. Fico nervoso. Quanto, né? Quebra a saveira dele. Ela não tá aqui, hein? Não, não. Tá lá. Olha o viagem. Que louco. Na. Pão, só no Camaro. É. Hein? É o som, só no Camaro. Encheu o porta-maro. Quer pôr? Quer pôr? Vixe Maria, coloco em tudo. Meus amigos, chegou a grande hora de irmos. Eu vou mostrar pro Renato, mano. Olha o sombrio do que. Nossa, velho. Esse aí é o T-Lei. Abre a caminhonete, mas tem a presa. Uhul. Mano do céu. Bora, bora, bora. Mano do céu. O Renato não vai entender nada, mano. Juro. Vai ter festinha aqui dentro do meu... Nossa, mano. É a bacana, é a bacana. Mano, o sol tá do lá fora. Juro. Abra os vídeos de trás. Abra, abre aí. Abri, abri. Olha o turno que tá aliado. Mano, lá fora tá acabando. Tá cumprido, rapaziada. Nossa, o Thiago abaixa um pouquinho lá, hein, mano. Senão ela vai perder a caminhonete até ele chegar em casa. Vai perder a caminhonete até chegar em casa, mano. Mano, rapaziada, vamos partir pra casa. Quero ver muito a reação do Renato. Tá vendo, mano. A caminhonete é descansador, velho. Ele vai gostar por uns dias. Pelo vídeo, assim, legal. Eu acho que ele não vai gostar, mano. Mas ele vai gostar. O Renato rodeia o Mandelão. Se ele colocar o Sertanete, ele gosta. Então eu vou colocar pra ele, tá? Ah, não, mas tem que ser do jeito que ele não gosta. Eu quero o Mandelão. Parar que tá a nossa. Mano, bravíssimo, velho. O Renato vai matar nós. Vamos partir pra casa, rapaziada. E se é louco, vamos acabar com tudo. Mano, agora deduz o tudo. Acabamos o meu túnel. Aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta o meu túnel. Vai, vai, vai. Aumenta. Eu quero a gente que tá aqui, ó. Aumenta o desgramado. Passa tudo. Não aumenta o bosta nenhum. Mas, viado, deu um eco. Aumenta o campo tudo pequeno do caralho. Mano do céu, nós tá acabando com tudo, Thiago. Juro, vai pra trás. Mas, eu tenho que ver o mundo. Mano, o bagulho, ó. Chama, chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Ele tava gravando. Ah, o cara, mano. Mano, tá muito alto. Por onde a gente passa, velho. Juro. Onde passa, o bagulho tá arrebentando. Tá muito alto, né, mano? Tá muito alto. Você quer que abaixe? Não. Deus. Eu quero que eu minta. Essa rua aqui é legal, tem muita gente. É, então vai, aumenta aí. Mano, de verdade. Olha lá, olha lá, olha só, não. Tá mesmo? Mano, tá todo mundo dançando, velho. Olha o cara de moto aqui atrás, tá dançando, ó. Ó. Tchau, 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 tchau. Olha lá, tá um cara. Tchau, 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 tchau. É, mano. Vamos lá atrapalhando, não importa, Viado. Não bagulho é levantar um pra cima. Não bagulho é dançar, velho. Ó, beleza, tamo chegando. Chegando. Chegava em casa. Mano, cadê o Renato, Viado? Cadê o Renato, Viado? Moleque de outra troca a música. Troca a música, trocou sem querer. Deixa eu ficar com esse negócio aí. Você não sabe, Viado, toda vez você fica trocando. Ai, ai, ai. Chama, 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 chama. Segura, segura, segura. Não para de ter o bagulho. Mano do céu, que dá pra mim. Mano do céu, mano. Mano do céu, mano. Chama. E aí, TECO? Olha aí, mano. Olha o TEC. TECO! TECO! Caraújo. Mano do céu. Tá online. Chama! Mano do céu, agora o bagulho ficou bravo, esse. Tá porra, você é doido. Cadê o Renato? Mano, ficou paredão, velho. Ficou paredão, mano. Olha isso aí, mano. Ele é regressando de lá aqui. Mano, vai ver... Que legal, Vianato. Vai ver... Todo mundo vai passar, mano. Todo mundo estivesse tava... A gente contagiou, pô. Mano, todo mundo tava baiano, viado. Pô. Olha os busão, viado. Todo mundo do busão, mano. De... De... De dançando. Ó, Renan. Camarretão. Chama, 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 chama. Mano, a criatura, ó. Tá caixeraca pra mim. Tá caixeraca pra mim. Tá caixeraca pra mim. Tá caixeraca pra mim. Cê tá com os criadadores que fala que tá gostoso. Vai! Vai com... Olha isso aí, velho. É. Caraúcho. Eu vou te mostrar. O brabo da online. Opa, opa, opa. Chama, 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 chama. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama. Mano, muito velho. Cadê o Renato? Cadê o Renato? Mentira. É. É. Ué. É. Mentira. É. Eu busquei lá. Ele falou que não tá caindo, mandelão. Vai atrás de mim. Sai não de... Mano, de verdade. Ficou bravíssimo, mas o Renato não veio, caralho. Cadê o Renato? Onde que o Renato foi? Ele não tá aí. Ai. 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 Quem gosta que você grava esses vídeos é o dono da música, né? É mesmo, né? Ganha todo o dinheiro. É bem pra ele. Todo mundo não aguenta mais ouvir essa música. Nem ele, né? Mano, de verdade, rapaziada. Ô, Renato saiu fora do... Caralho, velho. Vou buscar a caminhonete. Mano, se liga nos caminhonetes do Esquecedor de Lenda agora. Vi. Olha ali, Vi. Olha ali. Olha aqui o pito da caminhonete, mano. Botei logo no sonzão ali. Você tá maluco, velho. Ficou bravado. Ah, maluco. Esse som vai ser motivo de investigação. Mano, olha isso aqui. Tá caxereca pra mim. Tá caxereca pra mim. Cê tá pros criados que falam que... Tá caxereca pra mim. De verdade. O bagulho ficou... Parcada, mano. Ficou bravíssimo. É, tá... É, no som da saveiro, mano. Só que, tipo assim, tava lá pra vender. Aí, mano... Tipo, não vende no mesmo dia, tá ligado? Aí o cara até fala assim, mano... E eu vou colocar... Tipo, na caminhonete do Renato. E tipo assim, eu tô pensando em colocar na caminhonete do meu pai também, tá ligado? É legal. É legal, né, mano. Eu achei que ele com um megafone desse... Um microfone instalado assim, tipo... Tem alguém aí? Minha lenda. Mano, mas eu quero, ó... Mas eu... É o que eu queria falar pro Renato na hora que ele vê. E se ele gostar, que eu não sei se ele vai gostar. Ó o set do vídeo. Mano, mas... Ó o set do vídeo. Mano, mas... De verdade mesmo. Se der, eu quero ir no Musicaçador de Lenda com a caminhonete, mano. Tô com um megafone count, tá ligado? Tá caxereca, velho. Tem que ir, né? Tem que ir. Na lenda, mano. Vai levar até um... Vai levar até um... Tem que ir lá, mano. 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 Mas... Mas... Legal, né, mano? Só vou esperar o Renato chegar. E... Assim que ele chegar... É, já, 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 já. E, mano, rapaziada, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mostrei pros meus amigos. Todo mundo curtiu. Eu espero muito que o Renato curta também. Se você gostou, mano. Já deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, velho, de verdade... Tomara que o Renato goste, mano. Pra gente ir cagar caminhonetes caçadores de lenda. Numa lenda tocando mandelão. Mano. A criatura, mano. Vai aprender. Até deixar até o chão. É, lá. É, lá. É, lá. É, lá. Manda isso, rapaziada. Se você quer ver o vídeo do Renato, mano. Se inscreve no canal. E é isso. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau.